Música Oi galera, antes de começar o vídeo das ferraduras eu queria só explicar aqui pra vocês a corrida de aniversário como está funcionando Primeiramente, ela muda todo dia de lugar, tem a moça em todas as corridas, mas ela só funciona em uma cada dia Ontem foi forte pinta, hoje é aqui no Steve, e você ganha 1500 de XP e 3 ferraduras Então se você não achar todas as ferraduras, provavelmente eu acho que eu não consegui achar todas Você ganha essas aqui extra todo dia pra conseguir trocar todos os prêmios Então vamos correr Música Música Vamos às ferraduras então Música 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 Música